Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da semana sobre a nossa tópica aqui relativa à terra. Então vocês se lembram que na aula passada nós fizemos essa relação entre posse, cultivo ou trabalho e cultura. E nós vamos agora continuar, só que especificamente falando de algumas obras. Nós vamos ler um trecho de Os Sertões, do Clube da Cunha, trechos de Vidas Secas e trechos de Torto Arado, que faz parte da literatura contemporânea. E a nossa abordagem, o nosso assunto nessa aula está aqui, entre aspas, ser gente, porque vocês verão que é uma expressão, ou até se lembram que é uma expressão muito recorrente em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, claro que se expressa aqui nesse ser gente, primeiro que um desejo por uma das personagens, que é a senha Vitória, e claro que esse desejo, o que é ser gente? É sentir-se gente. Obviamente eles são gente, são humanos, mas muitas vezes não se sentem como tais. Então o desejo de sentir-se digno, o desejo de sentir-se humano e não uma coisa, e não um animal, porque muitas vezes nessa situação de luta pela sobrevivência, sobretudo em regiões áridas, em regiões de seca, como é o caso de Vidas Secas, existe esse processo, que é uma verdadeira animalização, quando não a exploração do trabalho que gera uma coisificação ou reificação do ser humano. Então nós vamos explorar aqui esses textos e essa tópica a partir dessa expressão e desse desejo de ser gente. Então vamos nos lembrar que em Vidas Secas nós temos um recorte, num determinado período da vida da família do Fabiano, uma família então de retirantes, que você abre Vidas Secas, e o primeiro capítulo já é Mudança, que é a tentativa de escapar, de escapar da seca, de sobreviver. Essa é uma maneira já alarmante ali como o livro se inaugura, uma luta entre a vida e a morte. E aí você tem em Vidas Secas, Fabiano, Sim, a Vitória, os dois meninos, vocês devem se lembrar da nossa aula sobre infância e sobre pobreza, em que nós falamos do capítulo Menino Mais Velho e a sua relação ali de curiosidade com a palavra inferno. E a cachorrinha baleia, que está aqui representada nessa gravura do artista Aldemir Martins. Ali a cachorrinha baleia que acompanha a família. Vejam, nesse trecho aqui, o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, ele conta essa história de fora, não é uma personagem que conta a história, ele se refere ao desejo, à vontade de sim a Vitória, de ser gente. E como é que isso é simbolizado? Pelo desejo de ter uma cama de couro. Poxa, mas o que tem uma cama de couro? Uma cama de couro seria algo muito mais confortável para se dormir, se descansar, em relação à cama de varas, que machucava as costas, que eles possuíam. Então, claro, que poder ter uma cama de couro é ter algum conforto, que a faria sentir-se gente. Então, vejam como é que isso é expresso no trecho. Por que não haveriam de ser gente? Possuir uma cama de couro igual à de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa, lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo do mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. Então, eu vou retomar aqui com vocês aquela questão do olhar de dentro, o olhar subjetivo. Como é que mesmo se tratando de um narrador de fora da história, um narrador em terceira pessoa, como é que ainda assim ele consegue veicular, pelo seu discurso, uma visão interna? Como é que as personagens, isso aqui é a tradução de como é que estaria sendo essa conversa entre Fabiano e Sim e a Vitória, ele faz isso, então, por meio aqui do discurso indireto livre, quando ele coloca uma questão que teria sido a questão formulada por Sim e a Vitória. Por que não haveria um dissergente? Possuir uma cama de couro igual a de seu Tomás da Bolandeira? Então, uma maneira de trazer essa visão subjetiva da personagem para o discurso dele, narrador. E nos colocar, portanto, diante desse universo. Então, veja, ela não se conforma de terem justamente de viver como bichos, é o que ela coloca aqui, até a ponto de convencer o Fabiano. Então, ser gente, ou ter uma cama de couro igual a, ser gente, e ainda melhor, sentir-se gente. Ainda tratando de vidas secas, vejam um outro trecho. Esse aqui é do capítulo Fabiano. Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro natural. Descompunha porque podia descompor. E Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Então, vejam mais uma vez, por meio dessa pontuação expressiva, por meio dessas interrogações, como é que você está diante aqui do universo interior do vaqueiro Fabiano e como é que ele está se sentindo aqui bastante internamente revoltado. Ele sabe que ali é uma demonstração, uma ostentação de autoridade. Os outros brancos aqui não é uma questão de pele, é uma questão de poder econômico. Ele está se referindo a outras pessoas que têm algum poder socioeconômico, que ele, Fabiano, não tem. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, que é a questão da posse. O proprietário daquelas terras, no entanto, quase nunca vinha à fazenda. Essa questão de um distanciamento do proprietário com relação à sua propriedade. Diferentemente da vida do vaqueiro, que é a vida completamente vinculada àquela fazenda, completamente vinculada àquela terra. Claro que até a próxima seca, porque aí é o momento em que Fabiano e sua família têm de se mudar. E aí nós vamos tocar, então, mais uma vez nessa questão da mudança. Ainda nesse capítulo Fabiano, nós lemos o seguinte. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste. Olha aí a reificação ou coisificação. Seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, receber o cavalo de fábrica, perneiras de bão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Se a Vitória desejava possuir uma cama de couro, igual a do seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo. E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam o mundo sem rumo. Nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Vinham de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Então, veja ali a sensação de instabilidade que essas personagens têm. A iminência de ser despedido a qualquer momento. Ser substituído por outro vaqueiro. Até mesmo as roupas de couro que ele usa, ele teria de deixar ali. Que dirá uma cama de couro? Então, claro que a cama de couro acaba também sendo um bem inacessível para essas personagens, até pela sua robustez. Alguma coisa muito difícil de ser carregada depois. O Fabiano tem consciência da transitoriedade da vida deles ali. E claro que isso se associa ao desejo também de ser gente. Porque ter uma cama de couro também simbolizaria sentir-se humano no sentido de sentir-se fixo. De ter alguma... Poder, inclusive, fazer planos e ter alguma perspectiva de futuro porque tem alguma estabilidade no presente, simbolizada por essa cama de couro. O que para eles, portanto, é impossível. Então, aqui está mais um pouco dessa questão. Agora, veja, antes de Graciliano Ramos, lá no começo do século XX, 1902, a gente tem uma obra bastante, inclusive, fundamental até para essa geração modernista de 30, até para a literatura do Guimarães Rosa, que é o Sertões do Euclides da Cunha. Ele está muito preso ainda a uma certa fórmula de pensamento do século XIX, cientificista, positivista, determinista, racista, muitas vezes, na sua maneira de analisar o sertanejo. No entanto, é uma obra pioneira num olhar, numa perspectiva crítica que estabelece ali para fazer justamente esse estudo, vamos dizer assim, da relação do homem com a terra. Vocês devem se lembrar que a divisão de Sertões é essa. Até chegar no assunto, vamos dizer assim, do livro, que é a Guerra de Canudos, o que ele faz antes da terceira parte, que se chama a luta? Faz as duas primeiras partes, que se chamam justamente a terra e o homem. Então, dessa segunda parte, o homem, nós lemos o seguinte. O fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados domínios que nunca viu, às vezes. Herdar um velho vício histórico, como os opulentos sesmeiros da colônia usufruem parasitariamente as rendas das suas terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros são-lhes servos submissos. Graças a um contrato, pelo qual percebem certa percentagem dos produtos, ali ficam, anônimos, nascendo, vivendo e morrendo na mesma quadra de terra, perdidos nos arrastadores e mocambos e cuidando a vida inteira, fielmente dos rebanhos, que lhes não pertencem. Então, aquela ideia que tem ali no trecho de vidas secas, que tudo ali era alheio, tudo ali não era de Fabiano, nem mesmo a roupa, nem mesmo o cavalo, tudo aquilo que não lhe pertence. Então, vejam como Euclides da Cunha faz, toca nessa questão, que, aliás, ele vê como uma herança antiga, de o proprietário, ser o proprietário de domínios que ele nunca nem viu, às vezes. E muitas vezes, de mal saber, inclusive, os nomes dos vaqueiros que ali trabalham e que ali vivem. Ao mesmo tempo, ele toca na submissão, no vaqueiro, na fidelidade do vaqueiro. Coisa que a gente também vê em vidas secas. Mais uma vez, lembrando que em vidas secas se tem a perspectiva de dentro, a perspectiva do vaqueiro e da família dele. Aqui, mais um trecho de Os Sertões. O verdadeiro dono, ausente, conhece-lhes a fidelidade sem par, não os fiscaliza, sabe-lhes, quando muito, os nomes. Então, veja aí, mal sabe os nomes dos empregados da fazenda. Envoltos, então, no traje característico, sertanejos encourados erguem a choupana de pau a pique à borda das cacimbas, rapidamente, como se armassem tendas, e entregam-se abnegados à servidão que não avaliam. Ainda uma referência à ausência do proprietário em relação à sua propriedade, que é diametralmente oposta à assiduidade do vaqueiro em relação àquelas mesmas terras, que, no entanto, não são deles. De direito, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma fotografia de um fotógrafo contemporâneo, nosso cara aqui em Alcântara, cavaleiro encourado, de Serra Talhada, só para a gente, então, ter uma ideia até daquela descrição que se faz do Fabiano com o gibão, o guarda-peito. O gibão são as calças de couro, os sapatões de couro cru, o chapéu de couro, o guarda-peito, tudo aquilo que é necessário justamente para percorrer a Caatinga. Então, a gente tem essa representação aqui nessa fotografia. Trechos, pessoal, de Os Sertões, tratando da ausência do proprietário e da fidelidade do trabalhador da terra. Uma outra foto, lindíssima, da Araquim Alcântara, com o agricultor na Bahia, e, mais uma vez, mostrando essa relação tão íntima, esse vínculo tão íntimo e tão próximo do trabalhador com a terra, com o trabalho, com a lavoura, e, claro, que também com os animais ali que o auxiliam nesse trabalho. Para falar um pouco dessa questão da terra na literatura contemporânea, então, nós vamos comentar brevemente aqui um livro que tem sido muito comentado, foi bastante aclamado até pelos prêmios que recebeu e pela maneira como trouxe à tona, à sua maneira, à questão da ocupação, do trabalho e da posse da terra, que é o Tortarado de Tamar Vieira Júnior. Então, nós temos aqui a fotografia que dá origem, que inspira a capa, a fotografia de um fotógrafo italiano, Giovanni Marrosini, com essas duas mulheres unidas e a estilização dessa fotografia aqui na capa de Tortarado, que faz uma capa que acaba fazendo referência às irmãs protagonistas. Claro que eu não vou aqui me adentrar em detalhes no livro, mas fica indicado, então, que a gente tenha aqui pelo menos duas personagens, que já digo para vocês, serão as narradoras de duas das partes desse livro. Duas mulheres negras, duas mulheres quilombolas. Um trecho de Tortarado diz o seguinte. Podem trabalhar, contavam nas suas romarias pelo chão de Caxangá. Isso aqui é a região da Chapada Diamantina, viu, pessoal? Podem trabalhar, contavam nas suas romarias pelo chão de Caxangá. Podem trabalhar, mas a terra é dessa família por direito. Os donos da terra eram conhecidos desde a lei de terras do império. Não havia o que contestar. Quem chegasse era forasteiro, poderia ocupar, plantar e fazer da terra sua morada. Poderia cercar seu quintal e fazer roça na várzea nas horas vagas. Poderia comer e viver da terra, mas deveria obediência e gratidão aos senhores. Então, essa questão da posse por direito por direito e a questão de simplesmente ocupar ali e ter alguma moradia por ser o trabalhador da terra. Como eu disse, aqui é a vida de uma comunidade quilombola que, portanto, vai vivendo nessas terras desde os seus ancestrais. No entanto, sente da mesma maneira como o Fabiano, que pode a qualquer momento ser expulsa dali. Esta terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho. Não vale nada. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas, para a gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. Dos mais novos, ouviu que seus questionamentos faziam sentido, que seus pais, avós morreram sem possuir nada. Que o único pedaço de terra que tinham direito de onde ninguém os tiraria era a pequena cova da Viração. Claro que o cemitério da Viração. Nós remetemos imediatamente à cena de que tratamos de morte e vida severina. Esses anos, então, todos, aliás, desde outras gerações de trabalhos, para que se tenha finalmente direito a uma terra, a única, que é a terra da cova no cemitério da Viração. E aqui, justamente, a especificidade de se tocar nessa questão da terra que só ganha vida, que só ganha, que só tem as suas propriedades, quando relacionada ao trabalho. Do contrário, não é nada, como diz aqui o trecho de Tortorado. Muito bem, para finalizarmos aqui essa nossa aula, eu gostaria de tocar nessa questão dos narradores ou narradoras de Tortorado, para chamar isso de polifonia, porque quando você tem várias vozes, polifonos, quer dizer, vários sons, várias vozes, várias vozes narrativas, vários narradores, você vai ter então aquelas duas irmãs a que a capa faz referência, Bibiana e Belonísia. E existe um terceiro narrador, evidentemente, não vou aqui dizer qual é, fica para quando vocês puderem ler o livro, eu só queria apontar aqui para o fato de que, muito especialmente nesse terceiro narrador, o autor faz faz um tributo à cultura afro-brasileira e indígena, porque ele vai mostrar toda uma tradição cultural específica da Chapada Diamantina que se chama Jaré. Coloquei o link aqui para quem quiser se aprofundar nesse assunto e coloquei também no nosso material de apoio da semana. Terra, cultivo e cultura. Até, pessoal! Tchau, 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 tchau!